Oi, meu nome é Rosiane. Essa é a segunda parte do vídeo desse lindo cardigan. Se você ainda não viu a primeira parte, eu vou deixar o link aqui no card e também na descrição. E nessa segunda parte, eu vou mostrar as mangas e a costura. Pra iniciar a manga, eu vou iniciar pelo punho. Eu coloquei 37 pontos na agulha, que equivale a 20 cm da minha amostra. No caso da sua amostra ter sido de tamanho diferente, você ajusta pra quantidade de pontos. Lembrando que os pontos precisam ser número ímpar. E eu vou trabalhar no ponto barra 1 por 1 por 16 carreiras. Então eu vou fazer um meia, um tricô. Um meia, um tricô. O verso eu vou acompanhar os meus pontos e eu vou fazer 16 carreiras. Quando eu finalizar essas 16 carreiras, eu volto pra seguir com as instruções do trabalho. Feitas as 16 carreiras em ponto barra 1 por 1, agora eu vou iniciar a sequência do ponto malha, que vai ser meia na frente e o verso em tricô. E também nessa carreira eu vou fazer 6 aumentos. Então eu vou distribuir 6 aumentos ao longo desses pontos. Então eu vou continuar nessa sequência. Em seguida, eu vou trabalhar somente no ponto malha por mais 5 carreiras. E então eu volto pra mostrar como eu vou continuar a sequência de aumentos da minha manga. Trabalhei então as 6 carreiras. E agora eu vou fazer um aumento de cada lado. Então como que eu vou fazer? Eu trabalho 2 pontos em meia. E vou fazer o meu aumento. Vou trabalhar todos os pontos até faltar 2 pontos. Agora, faltando esses 2, eu vou novamente fazer o aumento. Pego o ponto entre esses 2 pontos, levanto ele e trabalho em ponto meia. Finalizo com esses 2 pontos meias e tá pronta a minha carreira de aumento. Eu vou distribuir, então, 2 aumentos a cada 6 carreiras, pra minha medida, até eu ter 69 pontos. E em seguida eu vou continuar no ponto malha, até eu ter 46 cm no total. E aí eu volto pra seguir com as instruções do trabalho. Eu tô aqui, então, com uma das minhas mangas, tenho 46 cm e eu vou começar a fechar os pontos da minha cava. O número de pontos que eu vou diminuir na cava vai ser igual pra todos os tamanhos. A primeira carreira, então, eu vou fechar 4 pontos. 1, 2, 3, 4 e trabalho os pontos seguintes em meia. Então, agora, na segunda carreira, eu vou também fechar 4 pontos. E vou trabalhar os pontos restantes, acompanhando os pontos do meu trabalho. A sequência, agora, eu vou fechar na terceira carreira 3 pontos, na quarta carreira, também 3 pontos. Quinta carreira, eu vou fechar 2 pontos e sexta carreira, também 2 pontos. E depois, por 6 carreiras, eu vou fechar 1 ponto de cada lado. Ou seja, até a carreira de número 12. E após fechar os pontos da cava, eu vou seguir no ponto malha, até essa parte da costura da manga, ser exatamente do mesmo tamanho que o espaço que eu deixei no corpo do cardigan pra costurar essa manga. Eu trabalhei até o tamanho da cava, com base na primeira parte da peça. Uma dica que eu peguei no canal da Bianca Schultz, que é bem legal, é você, antes de fechar, divide esses pontos ao meio. Aqui eu vou ter 23 pontos pra um lado e 22 pontos pro outro. Eu vou pegar aqui a minha peça, né, o corpo, e eu vou medir pra poder ver se tá dando certinho a costura. Eu meço aqui a partir do meio, né, e vou acompanhando pra garantir que a costura tá certa, tá vendo? Então, desse jeito, eu garanto que a costura vai dar certinha. Eu já tinha medido, né, mas então, no seu caso, você vai fazendo essa... vai conferindo dessa forma pra poder garantir que a sua peça vai costurar direitinho. Eu vou deixar um link aqui na descrição do canal da Bianca, ela ensina diversas peças muito lindas, tanto em tricô quanto em crochê. Então, eu vou fechar esses pontos e fazer as costuras. Eu vou começar a costura pelas mangas. Aqui estão as cavas, né, então eu vou juntar essas duas partes. Coloquei a linha numa agulha de tapeçaria, coloquei uma linha bem grande, suficiente pra costurar tudo. E a primeira coisa que eu vou fazer é juntar as duas laterais. Então, aqui, eu vou pegar um pontinho bem no meio, do outro lado também, vou amarrar e vou começar a costura. A costura dessa primeira parte é aquela costura invisível em ponto malha, que eu já mostrei em outros vídeos pra vocês. Você vai pegar entre os dois pontos meias e vai passar a agulha. Do outro lado, a mesma coisa. Tem dois pontos meias, entre eles tem esse ponto e aí você passa por ele. Cada hora de um lado, isso até o final. E aí, a costura vai ficar invisível. Uma dica aqui no final, eu tenho essa linha aqui, a linha do início. O que que eu vou fazer? Eu vou costurar ela do punho pro meio e eu vou encontrar essas duas linhas aqui e aqui no meio que eu vou amarrar eles. De forma que essa, esse início aqui, ele não vai ter nenhum nó fechando esses pontos. Então, vou seguir costurando e eu volto pra continuar as instruções com vocês. Vou mostrar o verso como tá ficando. Tô chegando aqui onde eu fiz o punho e eu vou mudar a minha agulha, passar nessa linha aqui, que foi a linha do início, né? O fio do início e eu vou costurar do punho pra cima. Pra isso, eu passo essa linha aqui no outro lado. E aí, como que eu vou fazer essa costura? Eu tenho dois pontos meias, né? De cada lado. Eu vou pegar aqui a perninha externa do ponto meia e essa daqui também. E vou, novamente, pega de um lado e pega do outro. Pega de um lado, pega do outro. E vou fazendo isso até o final. E aí, eu vou encontrar esses dois aqui e vou fechar, amarrar essas duas pontas. O que eu vou fazer agora é unir a parte do ombro. Ou seja, as costas, né? Com o ombro e tudo mais. Eu vou juntar uma ponta com a outra e vou amarrar. Depois, eu faço esse acabamento direitinho, né? Vou amarrar por dentro. E vou começar a costurar ombro a ombro. Aqui, eu tenho os meus pontos meias, né? Os meus vezinhos. O primeiro V, eu vou passar por trás dele. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. O primeiro V, eu passo por trás. Seguinte. Passo por trás do meu V. Aqui, o seguinte também, por trás do Vzinho. E aí, vai ficando desse jeito a costura. E vou trabalhando dessa forma até o final dessa primeira parte do ombro. E aí, eu volto pra seguir com as instruções. Eu costurei os dois ombros. E agora, eu vou fazer a parte de costurar a gola na parte das costas, né? Então, como que eu vou fazer? A parte de trás, eu vou continuar pegando esses pontos. E aí, na parte de cima, eu vou pegar um ponto a cada dois. Peguei um, volto naquele mesmo ponto. Agora, eu vou pro próximo ponto. Eu fui, então, costurando, né, dos dois lados até encontrar aqui. Nesse passo, gente, é importante você ir observando pra ficar... pra ele encontrar aqui bem no centro, direitinho. E agora, eu tenho essa linha aqui de cima, que eu vou costurar de cima pra baixo. Mas, no caso de você não ter essa linha, você pode costurar. Você pode fazer subindo e descendo e depois vai fechando. Então, eu vou fazer amarrar meia com meia, passando por trás dos meias. E o tricô com tricô, eu vou juntar perninha com perninha. Meia com meia, eu passo por trás do ponto meia. E o tricô, eu vou pegar essa perninha de cima com a perninha de cima. miolo, né? Vou costurar agora as cavas. Aqui eu já tenho até uma linha do início. Aqui eu já tenho uma linha com a outra, eu já vou juntar. Essa linha é a linha do início do trabalho de um lado. E essa outra linha é da costura. A costura, eu vou fazer sempre pela frente. Eu não vou fazer a costura pelo avesso pra poder ver o acabamento que eu vou estar tendo aqui. Então, eu junto. E então, você vai observando os pontos e costura dessas duas formas. Ou pega por trás do ponto meia ou entre os pontos meias. E aí, eu vou costurando os dois lados e a minha blusa tá pronta. Bom, então, esse foi o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. O passo a passo escrito tá no meu blog. Eu vou deixar um link aqui no card e também na descrição pra vocês. Deixa nos comentários o que você achou dessa peça. Se você vai fazer. E se fizer, manda foto pra mim pelas redes sociais que eu vou amar ver o seu trabalho. E também me acompanha por lá. Grande beijo. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.